canal Manolo Games diversão e informação pra você Fala aí, Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal, esse vídeo foi feito a pedidos, então antes de começar eu quero agradecer ao pessoal do Youtube, do Facebook e do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos aí, beleza pessoal? Grande abraço pra vocês tudo aí, tranquilo? Bom, vamos lá então né? Vamos trabalhar né? Pessoal, qual que é o assunto aí? Playstation 2, certo? E a gente vai falar de um programinha aí muito bacana chamado MC Unirelator Nós já fizemos um vídeo sobre ele aí, certo? Esse programinha tem a função de formatar o teu memory card, se tiver problema E ele também pode fazer backup do memory card, beleza? Mas o pessoal pediu pra gente fazer um vídeo ensinando como é que coloca esse programa em português do Brasil Já que esse programa vem em inglês Tranquilo pessoal? Então o vídeo de hoje a gente vai ensinar como é que põe esse carinha aí em português do Brasil Certo? Bom, vamos lá então ó É... eu fiz um cenário aqui tá? Deixa eu explicar ele pra vocês Ó, qual que é o nosso cenário aí? É... eu vou lá na internet, certo? Na web e eu vou baixar um programinha lá chamado MC Unirelator Ele já tem o pacote lá do idioma português do Brasil, certo pessoal? Então eu vou baixar esse cara da internet, vou gravar no meu PC, vou passar pro meu pendrive E esse pendrive eu vou levar lá no meu Playstation 2 Belezinha? Lá no meu Playstation 2 eu vou precisar de um programa chamado Launch Elf Tem vários vídeos dele aí no nosso canal, certo? Se você não sabe usar, dá uma olhada lá Então usando o Launch Elf eu vou passar o meu MC Unirelator pro meu memory card caso eu não tenha Se eu já tiver tá beleza daí eu só passo o arquivo do idioma do português do Brasil Então esse é o nosso cenário, bem simples de fazer Certo pessoal? Bom, vamos lá então né Aí o seguinte ó, pra quem ainda não baixou Rapidinho aqui ó, deixa eu explicar aqui pra vocês ó Você vai vir nesse site aqui, certo? O PSXN, beleza? O PSXN é um site bem da hora aí de hackeamento, certo? Você vai nesse link aí, ou você segue essa ideia aqui ó Deixa eu explicar aqui ó, Fórum, Playstation 2 Fórum PS2 Homebrew MC Unirelator, é isso aqui ó Certo? Então é esse caminho que você vai seguir Beleza pessoal? Aí ó, o que você vai fazer? Você vai baixar aqui ó, vai descer, vai descer Ele vai ter umas informações Belezinha? E aí ó, aqui Você... Aqui ó, você vai baixar o programa Tá aqui ó, no MCA20.rar Então você vai precisar do WinZip ou do WinRar pra descompactar Mas dá uma olhadinha aqui em cima ó É... Ele já inclui as traduções Certo? E uma que interessa pra gente é o Português do Brasil Ó, Brazilian Portuguese E quem fez essa tradução foi o nosso camarado Germano Então um grande abraço pro Germano aí, beleza pessoal? Vamos dar os créditos devidos, certo? Fez um bom trabalho pra todo mundo aí Belezinha? Então você baixa esse cara aí É... Você também pode vir aqui ó Nesse site que é muito da hora Que é o SKS APPs Beleza? Aí você desce aqui ó E vai ali e procura aqui o EMC Annihilator Tá aqui ele aqui ó Pode baixar ele daí também Certo? É... Outro site legal que eu vou indicar É o famoso Eletrolado Todo mundo lá do i conhece esse site aí Certo pessoal? Você pode vir no Eletrolado também E pode aí ó Baixar o programa Belezinha? É... Bacana Agora olha só Vamos supor que você baixou Então eu deixei tudo pronto aqui ó Cadê? Aqui Certo? Ó, deixa eu voltar aqui Você vai baixar aí no teu PC Beleza? Aí tá lá o arquivo mca20.rar Você vai extrair esse cara aí E ele vai gerar essa pastinha aqui ó mca20 ó Você vai entrar nessa pasta aqui ó Tá? E... Você vai... Copiar o... Esse... Esses... Esses arquivos pra onde? Você vai copiar lá pra dentro do teu pendrive Certo? Então ó Vamos colocar o pendrive aqui Belezinha ó Põe o pendrive aí Aqui tá o meu pendrive Certo pessoal? Ó Tá aqui meu pendrive E eu tenho aqui uma pastinha chamada mca ó mca Vou entrar nela Olha o... O pacote de idiomas aqui Tá vendo? Ele chama lang.lng Tá? Lang.lng Se você arrastar esse arquivo pro browser Olha aqui que vai acontecer Tá que da hora Então Tá aqui a tradução Das informações Que o... McnRelator Vai te dar ó É só editar esse arquivo e salvar Mas o Germano Já fez isso pra gente Certo pessoal? Hum... Legal hein? Então o que que a gente vai fazer ó Pessoal É... Eu vou fazer o seguinte tá? É... Quando eu descompactei aqui o mca20 Tá aqui o... Isso aqui tá em inglês Deixa eu arrumar aqui pra vocês ó Tá em inglês Tá vendo esse arquivo lang.lng? Tá vendo essa pastinha translation? Eu vou entrar nela Tá vendo aqui ó Brazilian Portuguese by German? Vou entrar nela Tá aqui ó Lang.lng ó Eu vou arrastar esse cara pra cá ó Olha lá Tá tudo em português do Brasil ó Belezinha? Deixa eu voltar pra cá Então Ah... Pra cá também né É... É... Eu tô aqui ó Né? Ó Brazilian Portuguese by German Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar Só esse arquivo aqui Vou apertar o botão direito aqui E eu vou copiar Esse cara Certo? E depois você vai fazer Adilson Aí o seguinte pessoal Ó Aqui É o meu Pen drive ó Disco removível Beleza? Eu vou Chegar aqui ó Eu vou entrar aqui na pastinha mca E eu vou Colar O que eu copiei Certo? E aí eu vou substituir O arquivo Pronto Então Esse lang.lng Tá em português do Brasil Esse arquivo aqui ó Eu vou copiar lá no meu memory card Tranquilo? Feito isso Essa é a primeira parte pessoal A segunda parte é no Playstation 2 Certo? Então vamos lá pra segunda parte Beleza? Pessoal Pessoal aqui então Aqui já é a segunda parte No Playstation 2 Certo? Eu já carreguei aqui o Launch Elf Aí ó Tá vendo ali Falei browser Eu vou confirmar com bolinha E aí eu vou Eu tenho essa informação MC0 É o meu É o meu primeiro memory card E o MC1 É o meu segundo memory card Eu vou lá no meu pendrive E o meu pendrive é o MES Eu vou ter que descer até MES Ó MES Certo? Ali ó MES Eu entro ali com bolinha Beleza É... Aí lá embaixo ó Tá vendo lá ó É... A pastinha MCA Lá embaixo ó Deixa eu chegar lá Beleza Aqui ó MCA Certo? Eu vou entrar nessa pastinha Com bolinha Tranquilo E aí ó É... Eu vou chegar aqui ó Eu já tenho o meu MCN Relator Lá no meu No meu memory card O que eu preciso copiar agora É trocar o idioma de inglês Que tá lá Pra português do Brasil Tá vendo esse carinha aí ó Lang.lng Eu vou apertar R1 Beleza E aí ó Ele aparece aquela caixinha ali E eu vou dar um copy Eu confirmo com bolinha Copy Ó Copiado para o clipboard E aparece um quadradinho lá Com uma luzinha verde dentro Certo? Agora eu vou apertar triângulo E aí eu saio daqui E eu aperto o triângulo de novo E eu saio daqui Beleza? Beleza? Agora eu vou até o MES Zero MES não MC Zero Certo? MC Zero É o meu memory card É lá que eu gravei O... O MCN Relator E eu entro lá com bolinha Certo? Ó Agora eu vou descer Ó lá tá vendo minha pastinha MCA Eu vou descer até ela Beleza ó Você vai até o teu MCA Que eu já copiei Ó MCA Ali ó E eu vou entrar nela com bolinha Ó Beleza Tá vendo aquele LANG LNG ali Aquele cara ali É inglês É o idioma inglês Eu vou apertar R1 Tá? Tá vendo ali ó Paste Eu vou apertar bolinha E eu vou confirmar ó Tá? E ele vai colar O meu novo arquivo lá ó O LANG Tá vendo? Até mudou o tamanho em bytes dele Certo pessoal? Então ó Eu já sobrescrevi O idioma inglês com o idioma português Agora como é que é o texto? Eu venho aqui ó Nesse cara ó MCA20.elf Que é um executável Do Playstation 2 Eu vou executar ele com bolinha Tranquilo? Olha aí pessoal Que legal Escolha o slot O slot O que que é? É o teu memory card Memory card 1 Memory card 2 Slot 1 Slot 2 Eu vou aqui no slot 2 Por exemplo ó Com muita calma Porque o slot 1 É o meu memory card Que tá cheio de coisa bacana lá Eu vou entrar aqui É... Nesse memory card Ali pra entrar pessoal Eu confirmo com o X tá? Agora olha que legal aí ó Tá tudo em português MCN Relator Olha que bacana isso Ó Formatação Desformatação Crie uma imagem do memory card Restore a imagem do memory card Pessoal Essa imagem É backup tá? Ó Informações do memory card Seta pra direita Ou pra esquerda Eu posso fazer o seguinte ó Formatação completa Ou formatação rápida Se o teu memory card Tiver meio zoado Eu recomendo que você faça Uma formação completa Tá pessoal? Assim o teu memory card Volta em estado de novo Ó Essa é o que é a informação Do memory card Eu vou ali ó Informações E aperto o X Ó que bacaninha aí ó Tipo de cartão Tamanho da página Tamanho por bloco Total de páginas Multiplicado Vai dar 8 Mega Esse meu memory card Tranquilo pessoal Então ó Viram como é bem simples Colocar o MCN Relator Em português do Brasil Esse programa é muito bom E eu recomendo que vocês Tenham esse programinha aí Porque ele pode Formatar os memory cards Que tiver dando problema Aí o teu memory card Volta a ficar zerado Certo pessoal? Então vamos agradecer o Germano aí Certo? Pela tradução Então grande abraço Por Germano aí Beleza? Quero agradecer mais uma vez O pessoal do YouTube Do Facebook Do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos Tá pessoal? Grande abraço Pra vocês tudo aí Quem puder se inscrever no canal Se inscreve aí pessoal Pra poder participar com a gente lá E quem puder curtir Nossa página no Facebook Curte lá Que isso é muito bacana pessoal Eu vou ficando por aqui Por enquanto é só Fique com Deus É nóis Manolada Uhuuu Canal Manolo Games Diversão e informação pra você